Independente, gente, da época do ano, que a gente não pode descuidar quando o assunto é dengue, viu? E de hoje a sábado, Arasatuba participa da Semana Estadual de Combate ao Mosquito Aedes aegypti. Por isso, várias ações vão ser realizadas pela cidade e é a Priscila Andrade que vai contar tudo pra gente. Pri, bom dia. Bom dia pra você, Jéssica. Bom dia pra todo mundo. Pois é, todos os dias até sábado vai ter uma programação diferente justamente com essa ação encabeçada pela Secretaria Municipal de Saúde pra combater a Semana Estadual do Combate ao Mosquito Aedes aegypti, que é um mosquito que transmite, que carrega o vetor da doença, da dengue, zika, chikungunya. E como é que vai ser feita essa semana de combate? É fazendo orientação, é parando as pessoas em grandes fluxos, em grandes locais com fluxos aqui em Arasatuba. Supermercados, unidades básicas de saúde, de repente você tá andando e pode ser abordado por um agente de saúde que quer conversar com você pra que você também se torne um multiplicador. Além disso, vai rolar roda de conversas em algumas universidades aqui de Arasatuba e também haverá uma intensificação pra poder fiscalizar alguns imóveis, principalmente no bairro Água Branca, aqui em Arasatuba. Tudo isso está previsto. Agora, por que é importante isso? Porque é importante nós termos sempre bater naquela mesma tecla da importância da prevenção, dos cuidados. Quer ver? Ó, só pra você ter uma ideia. Não combinei nada com você, Jéssica, mas eu vou pedir pra gente fazer um bate-bola. Coisa rápida. Me fala, até você daí de casa pode participar. Qual que é uma das primeiras regras que vem à sua cabeça de uma prevenção pra você evitar ser contaminado pela dengue? Eu vou contar a primeira, tá? Ó, um exemplo. Lavar os vasilhames dos nossos pets. Não passar só água. Lavar mesmo combusta e sabão. E você, Jé? Olha, eu já penso logo em guardar todas as garrafas de cabeça pra baixo pra não acumular água. Tá vendo? Tenho certeza que você de casa já pensou em outras formas. Qual que é a intenção disso? Toda vez que a gente tem uma ação desse naipe, da mesma forma que o mosquito Aedes aegypti não carrega o vetor dessas doenças, nós também poderemos ser esses vetores. Só que com informações que possam resultar em práticas que beneficiem pra todo mundo. E fazer esse número de 203 casos confirmados em Aracatuba de doença da dengue cair drasticamente. Então depende de todo mundo. Jéssica? É, a gente precisa o quanto antes começar a rever os nossos hábitos. E tudo começa dentro da nossa casa. A gente cuidando do nosso, o vizinho cuidando do dele. A gente consegue chegar aí num dominador comum, né? Em tentar acabar com essa dengue que faz tanto estrago na nossa vida, né? Em sequelas também, dores, a morte de pessoas. Então vamos conseguir tentar e conseguir implantar isso no nosso dia a dia. Porque fácil é, né, Priscila? Obrigada pelas informações.